O que tá achando aí, Isaac, do banho aí? Muito bom Legal mesmo Águazinha bem gostosa Sabe nadar? Nadar eu não sei Mas eu quero aprender Não vá, não vá Aqui é triste Não vá Pra lá, ó, Isaac 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 Pra lá, ó Pra lá, ó Você não sabia nadar? Já desaprendeu? Hein? Você não sabia nadar? Já desaprendeu? Já desaprendeu? É uma piaba Vai, Felipe Ah, meu Deus Coisa boa, né? Coisa boa, né, garoto? Água boa de tomar um banho Olha só, galera Mostrar mais uma vez aí Deve ser mais bonito Quando essa outra parte tá A água tá transbordando Aí Aí é que deve ser bonito Cachoeira 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 Caripinga Cinto Rosário Felipe Guerra Hein? O local aqui é show Volta, Isaac Volta, Isaac Volta, Isaac Minha piaba É Meu garoto Você disse que não sabia nadar, meu garoto? Você não desaprendeu Eu só sei nadar debaixo d'água E é É gostoso aí mesmo? Água tá geladinha É gostosa O que é que tá achando aqui? Muito bom Tá achando bom? Você procura o olho d'água ali no breu Você vê o olho d'água também Lá Tá sangrando? O olho d'água lá A gente vai lá Eu só Galera, olhando com água dessas aqui Chega que me deu inveja, viu? Aqui é aqui o local do cara tomar um banho É a coisa Olha só aí Até meu xodó achar bom tomar um banho É a coisa Eu vou Vou vir outra vez aqui Só tomar um banho Agora quando vier Venho de moto Tu vai tomar um? Não Só tomar uma moto Não vai vir nada Foi? Rapaz Aproveitando aí Fala aí um pouco aí Dessa Dessa cachoeira Que você Como é que você Costuma sempre Vim pra cá Tomar um banho É Eu venho mais hoje Do mesmo Passar o O dia É, né? Vem muita gente Rapaz Turística Assim Renda história E põe a vinda Aqui vem muita pessoa Visitar Vem E passa aí a cheia Tem venda Tem tudo Fazer uma boa renda aí Com a Como ela tá Vem Dejongada, né? Mas aqui Nessa cachoeira E a outra que tem É Habitaram aqui também Habitaram os caciques Chamam os índios Não sei Do jeito Sabe não, né? Porque a gente teve Em Apudi E o rapaz Falou que tinha Essa cachoeira Mas também Não explicou a gente Que aqui também É Tinha habitado Porque você sabe Que lá tem As pinturas lá, né? Nas pedras lá A gente fez lá Filmar Muito legal E eu achava Que aqui também Então a gente tem Não tem o pessoal mesmo Que faz Bota os nomes Por causa da pessoa mesmo É, né? Era bem molezinha Essa pedra No caso aqui Essas cachoeiras São mais pra banho, né? É Então a gente se arquivocou Mas tá bom Mesmo assim Como é? Foi na época do inverno Que ela Desce água nela Mas mesmo assim A gente Nós estamos satisfeitos Porque Conheceu um local Maravilhoso desse E a outra lá Que tinha demais água Se o inverno for bom Não bota não Alguma caduta Maior do que essa Ela é Ela é a segunda maior Do Rio Grande do Norte A cachoeira? Sim Porque ela é duas quedas Uma lá em cima E a outra mais embaixo Aí tem que ser muita água Como é seu nome? Kleber Kleber Olha aí, pessoal Ainda bem que a gente Encontrou esse casal aqui Que Sempre costuma vir aqui Tá nos dando aí Uma dica aí A respeito dessas cachoeiras Não só dessa Mas A outra Que ele tá dizendo aí Que é a maior que tem A outra é maior Agora o banho nessa é melhor Eu acho É, né? Tem água mais linda Ainda bem Meu garoto é uma piaba Qual é esse canal aí? O canal do sul O canal aqui é Aventureira da Serra Aventureira da Serra? É Tem no YouTube? Tem Vou procurar lá Vou procurar lá Olha lá O local O local aqui é muito 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 maravilhoso Viu? Aqui Aqui tem coisa bonita Pra se ver Viu? E aí Bateu qualquer churrinha Aí ela aumenta É, né? O nosso canal A finalidade do nosso canal É mais Em busca de Conhecimentos Cultura Sabe? É Mostrar As culturas Do Aqui do 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 nosso sertão Do nosso nordeste Sabe? Aqui tem muita Caverna Caverna, né? É Tem um aí Tem um aí Uma caverna? Agora tem uns lá Na sala Que a gente faz Os turistas Eles que acompanham Que botam a pessoa pra dentro É, né? É, eles são os dias lá É distante daqui? É na distância da ladeirinha ali Tem a Tem umas quatro cavernas boas Umas quatro cavernas? O nome O cara gosta De turistar, sabe? Sim Vem Dá uma olhadinha lá dentro Em busca de aventura, né? É Vai, cadê os ônibus? Tá aqui, ó As culturas delícias Semana passada Veio um ônibus de fora Pra cavernas aí Veio o quê? Uma lotação de fora Só tá aí Vem pras cavernas Sempre vem lotações? Vem Eu acho que Eu acho que então Eu não me equivoquei não Eu acho que Realmente existem as cavernas, né? Existe Ah Então, galera Perdão aí Rapaz aqui Tá dizendo que existem as cavernas Então Tem uma bem próxima daqui Então quando a gente sair daqui A gente vai Conhecer lá esse outro local A gente vai procurar lá O guia, né? É Pra que eles possam Nos levar até lá Então Então a gente aí Pede até perdão aí Os nossos seguidores A gente tá aqui Daqui a gente vai pra lá, viu? Tem a A grota A grota Bastante bonita ela É, né? É isso aí, galera Mais uma vez Se inscreve no canal Deixa aí seus comentários Né? Ativa o sininho E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau